Olá meus amados irmãos, que alegria estarmos aqui para o quinto dia do nosso projeto de oração pelo matrimônio, para fortalecer o vínculo do matrimônio que existe entre nós, para fortalecer o nosso amor, para pedir as graças de Deus e a força de Deus para enfrentar as batalhas espirituais que um casal tem que enfrentar todos os dias, porque a gente sabe que o inimigo procura brechas para entrar. Então a nossa missão e o nosso pedido a Deus é que essas brechas nunca se abram, para que o inimigo não tenha vez e para que a gente esteja cada vez mais unido e fortalecido no amor, que é o vínculo que nos une e que realmente é Deus, porque Deus é amor. Iniciemos o quinto dia da nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A passagem que nos orienta hoje, ela está em Colossenses capítulo 3, os versículos 23 e 24 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Essa passagem, ela está aqui porque a nossa reflexão de hoje, ela fala o seguinte Os cônjuges veem a imagem de Jesus Cristo na face um do outro e assim aprendem a se amar. Quando você olha para o seu esposo, eu sei que você está vendo o rosto do seu esposo, mas a gente deveria estar vendo no nosso esposo o próprio Jesus. E quando o meu esposo olha para mim, ele está vendo o meu rosto. O rosto é esse, mas é a Jesus que ele tem que estar vendo. Porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o templo da Trindade. Jesus habita em mim e habita nele. Quando eu olho para ele, eu tenho que ver o rosto de Jesus nele. E eu tenho que fazer tudo o que eu fizer para ele com muito amor, com muito carinho. Porque não é só para ele, meu esposo, que eu estou fazendo. Mas eu estou servindo ao Senhor. Eu estou servindo a Jesus que habita nele. E é para Jesus que eu faço também. Não apenas para o meu esposo, que eu também faço para ele, com todo amor, com todo carinho. Mas é para Deus. Não foi para Deus que eu prometi? Que eu amaria essa pessoa de todo o meu coração. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Então é para Deus que eu vou ter que dar uma resposta. Quando chegar o meu último dia e eu estiver lá, diante da face de Deus, Ele vai me perguntar. E aí, Patrícia Costa? Você cumpriu a promessa? Você fez o que eu te dei como missão? Você viu a face do meu filho Jesus na face do seu esposo? Porque é assim que a gente tem que ver. Eu sei que quando ele está ali, lindinho, feliz, cheirosinho, bonito, arrumado, penteado, maravilhoso, É fácil ver a face de Jesus nele. Mas às vezes a gente encontra o nosso cônjuge em dificuldade. Às vezes ele está lá todo descabelado, está sem tomar banho, está nervoso, está irritado, está com dor de cabeça, está com um problema para resolver. E aí? Nessa hora a gente também tem que ter a paciência e o amor a Jesus. E continuar fazendo tudo por amor a Ele. Porque mesmo Ele não estando lindinho, fofinho, Ele estando em outros momentos, Jesus continua estando nele. Ele continua sendo o tempo do Espírito Santo e da Santíssima Trindade para você. E Ele continua sendo o seu caminho de santidade. Então você servindo ao seu esposo e fazendo tudo por Ele com muito amor, com muito carinho, você está servindo ao Senhor. É a Deus que você está servindo. É o próprio Jesus. E isso para você também é caminho de santidade. Oração final para todos os dias. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Obrigado pelo profundo dom do sacramento do matrimônio. Obrigado pelo magnífico presente que é o meu esposo. A quem tu, perfeita providência, escolheste para mim desde toda a eternidade. Permite que eu sempre o trate como realeza, com toda a honra, respeito e dignidade que Ele merece. Ajuda-me, meu Deus, a ser desprendida no meu casamento, para dar tudo pelo meu esposo, sem reservar nada para mim, sem esperar nada em troca, reconhecendo e agradecendo tudo o que Ele faz por mim e pela nossa família todos os dias. Senhor, fortalece e protege o nosso casamento. Ajuda-nos a orar juntos todos os dias. Permite-nos confiar em Ti do jeito que Tu mereces. Que nosso casamento seja frutífero e aberto à Tua vontade, no privilégio da procriação e cuidado da vida. Ajuda-nos a construir uma família forte, segura, amorosa, cheia de fé, uma igreja doméstica. Santíssima Virgem Maria, colocamos nosso casamento em Tuas mãos. Protege nossa família sob o Teu manto. Senhor Jesus, confiamos em Ti, porque sempre estás conosco e queres o melhor para nós, dando-nos sempre o que é bom, inclusive as cruzes, que permites em nossas vidas. Amém. Nós terminamos rezando o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.